Como acontece a reencarnação? Acompanha comigo esse trechinho que eu vou ler do livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz e Chico Xavier. A reencarnação, tanto quanto a desencarnação, é um choque biológico dos mais apreciáveis. Unido à matriz geradora do santuário materno, em busca de nova forma, o perispírito sofre a influência de fortes correntes eletromagnéticas que lhe impõem a redução automática, constituído à base de princípios químicos semelhantes em suas propriedades, ao hidrogênio, a se expressarem por meio de moléculas significativamente distanciadas umas das outras, quando ligado ao centro genésico feminino, experimenta expressiva contração à maneira do indumento de carne sobre carga elétrica de elevado poder. Observe-se, então, a redução volumétrica do veículo sutil pela diminuição dos espaços intermoleculares. Toda matéria que não serve ao trabalho fundamental de refundição da forma é devolvida ao plano etereal, oferecendo-nos, o perispírito, esse aspecto de desgaste ou de maior fluidez. Quer dizer, então, aventurou Hilário em sua curiosidade construtiva, quer dizer que os princípios organogênicos essenciais do perispírito de Júlio já se encontram reduzidos na intimidade do altar materno. E a maneira de um imã vão aglutinando sobre si os recursos de formação do novo vestuário de carne que lhe será o vaso próximo de manifestação. E a forma a refazer-se sobre nossos olhos, inquiriu meu colega espantado, está em ativo processo de dissolução. Com a bela serenidade que lhe assinala o espírito, continuou elucidando. Também o corpo físico parece dormir na desencarnação, quando, na realidade, começa a restituir as unidades químicas que o compõem à natureza que lhe os emprestou a título precário, apenas com a diferença de que a alma desencarnada, ainda mesmo quando em deploráveis condições de sofrimento e inferioridade, avança para a libertação relativa, ao passo que, quando reencarnamos, sofremos o processo de volta às teias da matéria densa, não obstante orientados por nossos objetivos de evolução. É por isso que, conduzidos à reconstituição orgânica, revivemos, nos primeiros tempos da organização fetal, embora apressadamente, todo o nosso pretérito biológico. Cada ser que retoma o envoltório físico revive automaticamente na reconstrução da forma em que se exprimirá na Terra todo o passado que lhe diz respeito, estacionando na mais alta configuração típica que já conquistou para o trabalho que lhe compete de acordo com o degrau evolutivo em que se encontra. Tem muito mais coisa nesse livro, é muito legal, recomendo toda essa série da vida no mundo espiritual pelo André Luiz. Então vale muito a pena ler. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!